Fala galera, beleza? FQ aqui com vocês e vamos a mais uma corrida aqui do Forza 6 A gente vai continuar aqui o volume corrida profissional A gente vai jogar no circuito de Sebring International Raceway E vamos lá Vocês podem ver que eu estou com a mesma Ferrari Só que a gente está usando a arte do canal Esse circuito que eu não corri com ele ainda E vamos lá Acho que eu passei um pouco da curva aí, como sempre Só lembrando que essa Que essa Essa corrida não serão feitas todas Na chuva E em todas Eu tenho que chegar pelo menos em terceiro Eu como não conheço o circuito Eu tenho olhado mais no mapa e as vezes eu perco o ponto de freada Nossa, que Mercedes louca essa aqui E vamos embora pessoal Só lembrando que essa Ferrari aqui eu ganhei Pessoal, um defeito que eu já vi nesse Nesse jogo Que Quem já acompanha o canal e sabe que Eu elogiei bastante a chuva Só que tem um defeito muito grave pra mim Fica um pouco injusto porque O efeito que o meu carro sofre na chuva É diferente dos demais Vocês vão ver aqui, ó Que na chuva Eu Meu carro sempre sai E os outros não Nossa, que lugarzinho bem difícil, viu Vou parar de ficar voltando Então, senhoras Vocês vão ver se o Mercedes do lado Passou tranquilo E se eu passo ali naquela poça d'água ali Meu carro perde completamente a aderência Meu carro tá que roda aqui, mas vamos embora Eu perco a aderência totalmente Com a aquaplanagem Eles não O traçado do circuito que é bem legal Igual eu falei com vocês aqui Que é a primeira vez que eu corro nesse circuito Mas Com a chuva É, torna um pouco mais difícil Eu evitei de ficar Retornando toda hora E com isso eu vou ficando Um pouco pra trás As McLaren na frente Agora a cor pra esquerda Vamos desviando aqui das poças d'água Onde dá pra atacar a zeba Eu vou tentando Estão tentando Desviar das poças d'água Vocês viram como que o meu carro sente a chuva A poça Ah, velho Eu ainda virei o carro pra ele não estragar ali Mas não adiantou Eu pegar na poça d'água ali Acabou Ah Música Terceiro Pegar o vácuo E isso garoto O quarto e o terceiro já estão aqui E ainda temos duas voltas ainda Ainda é compreendido se chegar na linha de chegar aqui por dentro Para vocês verem um pouco a chuva Mas vamos sair antes que a curva chegue Para não perder o ponto de freada aqui Desviando das forças Gostei de chegar em terceiro e já erra a curva ali Não é possível que depois desse tanto de coisa que eu fiz ainda vou chegar Não vou conseguir chegar em terceiro em Essa vez eu saí da curva Não vou conseguir voltar Só que com isso o terceiro colocado Que eu já tinha passado Distanciou um pouco E tomara que a próxima volta eu faça melhor Esse cara da frente se não me engano é um R8 Estou muito bem E agora a próxima vez Mas agora a próxima vez É a próxima vez E a próxima vez Amor Que eu já estava E agora Vamos que vamos Última volta Nossa velho, esse cara deixou pra mim O lado da Da poça d'água Não pega na terra não Por favor É o primeiro colocado, nem vou saber que carro Que é Já tá lá no bico Da curva já Mas se eu chegar em segundo Aqui já tá bom Mesmo freando, ó Eu não consigo aqui Mas pelo menos eu conseguiria segurar o carro de novo Sem precisar de retroceder Ai caramba, abri demais a curva aqui Na parte mais difícil eu consigo sair fora Mas na parte normal aqui eu saí da pista de vacilo E aí 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 É o primeiro colocado em uma corrida à parte Vamos ver se eu consigo pelo menos andar um pouco na chuva Isso aí pessoal Fizer uma boa corrida embora não ganhamos Mas foi beleza Não subimos o nível Então é isso aí galera Beleza Fui E até mais E aí E aí